Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram que a alta de casos de feminicídio foi de 225%, se comparados a agosto de 2020 e agosto deste ano. Os registros passaram de 4 para 13. A vítima mais recente tinha 19 anos. Luana Graciele de Souza, moradora de Bom Retiro do Sul, no interior do estado, teria sido morta pelo namorado, Tales Ribeiro, de 22 anos. A última vez que o casal se encontrou foi na casa da família dele, para um almoço. Durante a noite, a vizinhança escutou o som de um tiro vindo da casa. Luana foi atingida no rosto, chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento. Tales fugiu da cena do crime e está foragido. Foi aguardado na delegacia para ser ouvido, etc., e não compareceu. Foram cumpridas diligências para tentar localizá-lo, também não foram frutíferas. E nem a arma de fogo utilizada no crime. Este caso afeta o acumulado de feminicídios desde janeiro deste ano, que subiu de 57 para 72 assassinatos por motivo de gênero aqui no Rio Grande do Sul. No ano passado, o Brasil registrou quase 4 mil assassinatos de mulheres, sendo que 1.350 foram registrados como feminicídios, segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Especialistas acreditam que os casos possam ter sido subnotificados e temem pelo resultado no final do ano. Nos últimos 13 casos gaúchos, nove vítimas tinham vínculo amoroso ou familiar com o agressor. Mas apenas duas mulheres tinham feito o boletim de ocorrência. E a maioria dos homens já tinha algum antecedente criminal. A vítima nunca é culpada e que nem a sociedade, nem a própria vítima deve justificar os atos deste agressor em nenhum momento, nem nos primeiros estágios ali da violência. O culpado é sempre o agressor que precisa sim, né, receber ali a medida protetiva de urgência, ser encaminhado para um grupo reflexivo de gênero, mas que ele efetivamente possa aí ter uma intervenção estatal para coibir esse tipo de violência. Enfim...